Programa Café com Pão com o deputado Alfonso Isaias Nicolau, Luiz Siqueira, o Programa dos Crentes, o Forró Rock e o Forró do Afredão, viu? E passa o pão aí. Olha, meu nobre repórter. Já era de se esperar. O nosso programa é de um nível fora do comum e de nível altíssimo, principalmente o nível das perguntas. O senhor quer pão massa grossa ou pão pão de ensovado? Massa grossa. Pão mostorradinha, pão engorda, deixa eu pegar a sua boca aí. Obrigado. Deputado Alfonso, foi muito importante o dia de São José, não foi? Muito importante a sua pergunta. O dia de São José foi muito importante. O homem do sertão plantou muita pitomba, jatobá, mutomba, goiti e baco pariu. Olha aí, rapaz, só fruta que dá sustância, viu? O senhor tem muita visão, deputado. Ai, Maria. Não, é você que tem. Você que é um repórter bem estudado, tá entendendo? E que você sabe fazer as perguntas de uma tal forma. Sinceramente, você é muito inteligente. Parabéns, viu? Eu puxei o senhor, deputado, viu? Deputado, é verdade que o senhor fez projeto que vai acabar com a fome do homem do campo? Eu não tô dizendo. Eu não tô dizendo que você é um repórter inteligente? Eu vou mandar pra cada homem do campo um casal de tisio. Olha o café bom. Um casal de anudo bico dourado. E um casal de pinta silva. Olha o café bom, viu? Tá um pouco quente, né? Ô, deputado, agora eu vou morar no sertão, viu? Esses aí são os passarinhos que eu mais gosto, viu? Deputado, deu na Câmara Municipal terça-feira que o show do Fagner custou cento e vinte mil e o palco pouco mais de quarenta e sete mil reais, não foi? Eita, que a rocafé esquentou. O que foi que eu tirou essa pergunta, infeliz? Do a eco? Passa um pra outra, pula, passa um pra outra. Essa não tá no papel, não. E o papel caiu, misturou aqui, foi... Deputado, foi muito importante o dia de São José, não foi? Essa tu já fez, passa a página. Peraí, peraí. Peraí, deputado. Porra, tanto papel é aqui. Deputado, é muito importante a Páscoa, né? Isso é que é uma pergunta. Você é um rapaz formado bem na uva, né? Justamente, deputado, na uva. A Páscoa é importante, sim. A gente fica naquela fila da Emberda Sé, pra se confessar com o Dom Aldo. É a Páscoa que tá feita. O Dom Aldo foi embora daqui faz retém. Ele foi embora pra você, porque... Pra mim, continua aqui, ó. Ó, no meu coração, viu? Foi bem, na Páscoa a gente ganha um ovinho aqui, um ovinho acolá. É muito importante a Páscoa, viu? Bom, o que é bom, Doura Porco, chegamos ao final de mais um café com pão com o deputado Alfonsoão. Agora eu sou despedido, deputado. Muito obrigado. Mais uma vez, as perguntas foram bem coisadinhas. E até semana que vem. Deputado, porque se eu não traí... Não contrata essa branda aqui pra qualquer encontro, pra o Renê, o Ache Pop, esse conjunto que é aqui. Porque tu é doido, rapaz. Isso é muito barato. Eu quero a coisa cara que dá pra... Tá entendendo? Parece que é bestado. E olha as perguntas, porra. Programa Café Copão, com o deputado Alfonsoão.